A Federação Espírita de Sergipe apresenta Roberta Zaghetto, no 8º Congresso Espírita de Sergipe, com o tema Fazer o Bem, Faz Bem. Estou bem desastrada, então já vou tirar para não correr o risco de pagar um milho. Muito bom dia, meus queridos amigos. Que alegria, que alegria, que explosão de alegria estar aqui com vocês. E o meu trabalho ficou muito fácil, porque eu posso falar absolutamente o que eu quiser. Porque nada vai superar Paulo César Frutuoso, dançando. Aliás, como agradecer a quantidade de amor que nós estamos recebendo aqui hoje. Nós estamos todos envolvidos em vibrações de amor e alegria desde sexta-feira. Eu não precisava nem ter comprado passagem de avião para voltar. Eu podia ir perfeitamente flutuando. Nas asas do amor para o Rio de Janeiro de volta. Aliás, eu gostaria primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer a Federação Espírita de Sergipe pelo convite, pelo convite afetuoso, por esses dias inesquecíveis. Certamente, quando a gente olhar a nossa trajetória espiritual, de longe, a gente vai ver um pontinho luminoso, e esse pontinho luminoso vai ser o oitavo Congresso Espírita de Sergipe. Eu não tenho dúvida disso. Quero agradecer também a juventude espírita. Como se diz no futebol, vocês viram que a base vem forte, né? Esses meninos ontem, conforme a Eulália, o Bueno falou ontem, Michele Matar estava lá também, e eu, e nós saímos de lá absolutamente encantados com o evento jovem de Sergipe. E, aliás, agradecer a todas as coordenações do Congresso. Vocês deram um presente, eu estava falando com os meninos ali atrás. Semana que vem, a gente vai ter que sentar na nossa casa, assistir esse Congresso todo de novo, para a gente entender o que aconteceu aqui. Quanta alegria, quanto amor, essa contraternização realmente ímpar. Eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da FEB TV, coordenação da Regina. Graças a vocês, tantos corações que não puderam estar aqui com a gente hoje, estão podendo assistir. Minha mãe está podendo me ver, graças ao trabalho de vocês. Muito obrigada, e eu mal posso esperar pelo Congresso do ano que vem. estarei aqui encarnada ou desencarnada. Não quero saber. Que Jesus, então, nos ilumine a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre. É tão fácil estar com Jesus. Eu tenho um amigo muito querido que me disse uma vez, Roberta, Jesus está sempre bem pertinho da gente, apenas a uma oração de distância. E é verdade. Basta a gente fazer uma oração, uma prece, e Jesus está sempre perto da gente. E é impressionante como a gente esquece disso com muita facilidade, e como é importante a gente lembrar. Ele mesmo disse, onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá no meio deles, eu estarei. Então, Jesus está aqui conosco. Vamos usufruir da companhia do Divino Mestre, e acho que agora não ficou nenhuma dúvida para nós de que o Cristo é alegria. O meigo Nazareno está conosco. Bom, eu comprei um livro, e o título dele é As Mais Belas Páginas da Literatura Árabe, organizado por Mansur Chalita, e nele tem a seguinte passagem. Três viajantes estavam há muito tempo nas estradas quando encontraram o tesouro. Eles ficaram muito felizes, mas, depois de achar o tesouro, depois daquela longa arrumagem, eles se sentiram com fome. E aí, eles combinaram, olha, um vai comprar a comida, e os outros dois ficam aqui montando guarda, tomando conta do tesouro. E assim foi feito. Só que no caminho, o que foi comprar comida, pensou assim, bom, e se eu botar veneno na comida? Os outros dois morrerão, vão comer a comida envenenada, morrerão, e eu ficarei com o tesouro todo para mim. só que os outros dois companheiros pensaram a mesma coisa. E quando ele voltar com a comida, nós assassinamos ele, e nós ficamos, então, com o tesouro só para nós dois. Ao invés de dividir para três pessoas, nós dividimos para apenas duas. E assim foi feito. Quando o terceiro voltou com a comida, ele foi totalmente assassinado. Após essa ocorrência, os outros dois resolveram, então, matar a sua fome, com a comida envenenada. E morreu todo mundo. Ninguém ficou com o tesouro. Nessa história tão singela, tão simples, mas carregada de sabedoria, nós temos exatamente o que acontece na nossa vida quando nos falta o bem. O que a falta do bem traz nos nossos dias? Quando o egoísmo nos domina e permeia todas as nossas relações. e aí a gente percebe o sofrimento ampliado na nossa existência. É quando a gente traz o veneno do egoísmo para as nossas vidas é que acontecem as grandes tristezas, é que acontecem as grandes tragédias, ou mesmo aquelas pequenas tragédias cotidianas, mas que tantos nos desgastam e tanto nos entristecem. Quando a gente leva o veneno para as nossas relações, tudo morre. Morre o outro e morre a gente também. E você pode até pensar assim, ah Roberta, ninguém morre. Somos espíritos imortais? E eu vou te dizer, tá certo, tá certo. Mas será que a gente quer viver assim? Desse jeito? Vale lembrar que Joana de Ângeles no livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo que fala sobre a gratuidade do bem, Joana nos diz o seguinte, olha que interessante, nós muitas vezes envolvidos na sombra dos nossos vícios, ficamos muito tempo cadaverizados no erro, mergulhados nas sombras da ignorância e desgastando as nossas potências vitais e entrando em decomposição moral. Joana de Ângeles também diz, numa outra mensagem que ela fala sobre a mediunidade e a gratuidade e o exemplo de bem da mediunidade, Joana de Ângeles também diz que a gente precisa estar muito atento à lição do bem porque quando a gente falta com a caridade, nós não passamos de cadáveres de boa aparência, mostrando então que quando a gente não realiza a caridade, quando a gente não realiza o bem, estamos mortos. a vida existe na prática do bem. Estamos vivos quando estamos praticando a caridade. Kardec também se preocupou com isso e já tinha perguntado na pergunta 487 do livro dos espíritos a seguinte pergunta para a espiritualidade superior. Dentre os nossos malhos, quais são os que mais afligem aos espíritos amigos? A espiritualidade, ele ainda pergunta, são os males físicos ou os males morais? O que mais aflige a espiritualidade que tenta nos ajudar? E a espiritualidade amiga responde o vosso egoísmo e a dureza do vosso coração. Daí vem todo o resto. E Kardec ainda insiste na pergunta de 913 e ele pergunta dentre todos os vícios qual que a gente pode considerar o pior, o mais radical? E a espiritualidade responde para Kardec já dissemos várias vezes o egoísmo daí deriva todo o mal. Na história de Mansur Chalita a gente percebe isso muito claramente. O que era uma bênção enorme, a prosperidade chegando para aqueles três viajantes se tornou na mais absoluta ruína dos três. Todos os três morreram porque eles não conseguiram contemplar a graça, eles foram agraciados com uma bênção que ninguém conseguiu desfrutar daquela bênção porque eles queriam a maior parte, a parte do outro, a parte que cabia ao irmão, ao semelhante. E assim muitas vezes nós vamos levando os nossos dias, às vezes a gente fica muito mais preocupado em olhar a parte do outro do que em desfrutar da parte que nos compete. Muitas vezes nós queremos ter a nossa fatia maior de tesouro ou ainda a nossa fatia maior de controle ou ainda a nossa fatia maior de razão de estarmos certos ou ainda a maior fatia do conhecimento ou a maior fatia do reconhecimento muito obrigada. A maior fatia do reconhecimento não é? E a gente apesar disso é tão fácil para nós a gente discernir e separar o bem do mal a gente sabe fazer isso. Inclusive no livro dos espíritos vocês estão vendo que eu estou indo muito no livro dos espíritos porque ele é o fundamento é a base. Livro dos espíritos Kardec pergunta na pergunta 630 como a gente faz para distinguir o bem do mal? E a espiritualidade responde o bem é tudo que acontece conforme a lei de Deus o mal é tudo que lhe é contrário assim fazer o bem é proceder dentro da lei de Deus e fazer o mal é infringir a lei de Deus e aí um pouquinho antes disso na pergunta 614 Kardec pergunta o que é a lei natural e a espiritualidade responde a lei natural é a lei de Deus é a única e verdadeira olha bem o que a espiritualidade responde é a única e verdadeira regra lei para a felicidade do homem então se queremos ser felizes lei de Deus se queremos ser infelizes infringir a lei de Deus o homem a espiritualidade diz isso nessa resposta o homem só é infeliz quando ele infringe a lei de Deus ou quando ele se afasta da lei de Deus há tanta lógica né eu estou falando aqui de várias perguntas do livro dos espíritos e todas elas tem a coerência elas respondem a mesma coisa nada foge né mas adicionando aqui a gente fica até estupefato né são mil e dezenove perguntas e a gente consegue chegar ali a regra é a mesma a linguagem é clara é direta mas adicionando então a gente enriquecer um pouquinho mais a nossa discussão no livro Ação e Reação André Luiz numa conversa com o ministro Sanzio ele diz que o bem será a nossa cooperação com a lei de Deus então quando todos nós que temos aqui a possibilidade de cooperar com o senhor com o criador de tudo é aí que somos bons aí que estamos fazendo o bem né ainda que isso signifique renunciação completa a si mesmo e o mal é quando a gente exerce a nossa vocação para o orgulho para a vaidade né quando a gente se afasta então a gente vai expressando o que tem dentro de nós com egoísmo com insensatez orgulho etc e o ministro Sanzio ainda dá um aviso importante para nós além da gente discernir o bem e o mal ele ainda dá um alerta importante em que ele fala que quando a gente resolve praticar o bem somos extremamente auxiliados pois bem então nós temos aqui a gente já falou que o egoísmo é o nosso maior vício dele deriva todo o mal e todo o sofrimento nós estamos mortos cadaverizados quando insistimos no erro e em não praticar o bem o bem é a lei de Deus e somos extremamente felizes quando praticamos o bem ou seja a lei de Deus então esse ser bom é bom para mim e para os outros e o mal é quando é bom só para mim demonstrando bem o egoísmo e ainda assim isso é tão claro para nós e a gente ainda se reconhece tanto em Paulo de Tarso que diz para nós por que eu não faço o bem que eu quero mas o mal que eu não quero esse eu faço sendo que a gente mesmo sabe o que a gente sente quando a gente recebe o bem porque todos nós enfrentamos dificuldades todos nós temos os nossos desafios e a gente sabe o que que representa uma mão amiga quando a gente está em dificuldade tem alguém aqui que já ficou internado ou acompanhou alguém algum amigo algum amor seu no hospital muita gente muita gente e a gente sabe que são momentos de angústia ou quando a gente está com o corpo físico adoecido ou quando tem alguém que a gente ama doente a gente sabe o quanto a gente fica fragilizado angustiado e a gente sabe perfeitamente também o efeito que é um técnico de enfermagem ou um enfermeiro ou um médico entrar no quarto com uma mensagem positiva eu ficava encantada quando entrava um técnico de enfermagem e falava assim vamos tomar banho todo alegre a gente ganha alma nova quando a pessoa entra com alegria entra positiva no quarto e ainda fala deixa pra gente uma mensagem de esperança olha vai ficar tudo bem você vai melhorar ou a pessoa que está com você vai melhorar fica tranquilo então a gente sabe a gente todos nós já bebemos dessa fonte de experimentar o bem direcionado pra nós né é um momento então que a gente a gente conhece muito bem mas nós não estamos aqui pra falar de mal esse a gente conhece esse está em nós né tem dias que a gente faz tudo direitinho tem dias que a gente comete umas rasuras nas folhas da vida que a gente vai ter que passar limpo depois né mas o nosso compromisso é falar do bem porque afinal de contas fazer o bem faz bem inclusive eu recebi uma sacolinha cheia dessas mensagens carinhosamente com o título da palestra fazer o bem faz bem mas eu não sei quem me deu então por favor depois a pessoa se pronuncie pra eu poder te dar um abraço e agradecer esse presente lindo que você me deu muito obrigada viu eu por favor venha me dar um abraço depois no final da palestra e fazer o bem a gente recebe essa essa bênção né fazer o bem faz bem pra gente isso de uma maneira às vezes tão direta tão absolutamente conectada que só nos cabe parar agradecer a misericórdia divina e louvar a Deus tem alguém de Goiânia aí de Goiás eu vi que tinha aí veio veio de Goiás além da Tcherena né além da Tcherena em Goiânia em 2020 foi vinculada uma notícia muito muito interessante é um professor aconteceu é uma notícia que saiu no jornal e um professor chamado Marcos Araújo da cidade de Goiânia que anos antes da pandemia de covid-19 ele foi procurado por um jovem chamado Wallace Pinheiro ele o Wallace era filho de uma empregada doméstica de um policial militar ele queria muito fazer um cursinho pré-vestibular que preparasse ele que reforçasse os seus conhecimentos porque a base não era muito boa e ele precisava angariar mais conhecimentos pra ele fazer o curso do sonho dele qual que era o curso? Medicina o sonho dele era se tornar médico então ele precisava se preparar muito bem porque medicina é um curso muito, muito, muito disputado e aí ele o Wallace bateu na porta de vários cursinhos e recebeu muitas negativas mas quando ele chega no professor Marcos Araújo ele pede a bolsa e o professor Marcos pergunta pra ele então mas por que que você quer ser médico? e aí o professor a resposta do aluno o Marcos ele repetiu que ele ficou muito impressionado com a resposta ele falou assim que chegou a se arrepiar por que que você quer fazer medicina? porque eu quero salvar vidas e aí disse pra ele olha a minha base não é boa eu quero muito fazer medicina pra salvar vidas e eu não tenho uma boa base mas eu tenho uma coisa que me sobra força de vontade e aí o professor ficou tão impressionado com aquilo que resolveu dar a bolsa o Marcos apostou naquele jovem e falou olha beleza tá aqui a sua bolsa e aí foi um ano foi um ano de muito sacrifício pro Wallace ele acordava as quatro da manhã pra estar às sete no cursinho porque ele não morava em Goiânia ele morava na região metropolitana e aí então ele mas ele tava lá todos os dias e se esforçou muito passado um ano gente o Wallace foi aprovado no vestibular não em um em seis ele passou em seis vestibulares de medicina e aí se dedicou na faculdade e a última vez que ele encontrou com o professor Marcos foi exatamente na formatura dele na colação de grau de medicina corta pra 2020 nós todos sabemos o que que aconteceu e o professor Marcos então está internado em estado grave num hospital de campanha com o covid-19 com o covid com oitenta por cento dos seus pulmões comprometidos mas o professor ficou curado sem sequelas o médico que cuidou dele o Wallace Pinheiro o médico que tratou o professor foi o Wallace Pinheiro e o médico jovem parou e disse que parou e pensou meu Deus me ajuda eu preciso salvar a vida do Marcos é a única forma que eu tenho de retribuir o bem que ele me fez e aí eu pergunto pra vocês fazer o bem faz bem será que quando aquela resposta foi dada pelo aluno eu quero salvar vidas sendo que o professor não fazia ideia que a vida dele seria uma delas a vida própria seria uma delas e isso tudo meus amigos coroado nós estamos falando aqui de fazer o bem faz bem a gente tem que lembrar que essa é a nossa meta maior a nossa meta de espírito imortal que nós viemos reencarnando 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 pra desenvolver em nós essa pureza de sentimento essa capacidade de amar absoluta perene os espíritos perfeitos como Jesus que é o que a gente conhece os espíritos perfeitos eles são definidos pela sua proximidade com Deus a pureza dos seus sentimentos os seus conhecimentos e o seu amor ao bem né nós estamos aqui num momento muito grave o Rossandro falou isso na sexta-feira e o Lália falou isso ontem né nós somos nós estamos aqui exatamente pra adquirir essa capacidade de fazer o bem pra que a gente alcance uma evolução espiritual né e não é uma uma pra gente atingir uma felicidade que não se altera a paz né atingir a nossa toda a nossa perfeição que nos é possível enquanto criaturas divinas e não é uma perfeição que a gente vai ficar lá contemplando comendo uvas absolutamente é uma felicidade ativa que auxilia o tempo todo assim como nós somos auxiliados no livro Antologia Mediúnica do Natal leiam esse capítulo Natal do Apóstolo Humberto de Campos fala os últimos momentos da encarnação de Simão Pedro é muito muito emocionante e aí ele desencarna Simão Pedro e é recebido por Jesus é lindíssimo leiam se tiver afim de chorar leia leia dá uma choradinha lê lá que é muito bonito e aí Simão Pedro desencarna Jesus leva ele para lugares maravilhosos paragens paradisíacas e aí de repente Jesus vira para Pedro e fala Pedro descansa o quanto você precisar mas eu preciso me ausentar e aí Pedro pergunta senhor aonde vais né eu acabei de chegar aonde vais e aí Jesus então mostrando uma zona escurecida no espaço fala Pedro enquanto houver um gemido de dor na terra não me é lícito descansar é esse o amor que Jesus tem por nós é essa perseverança em fazer o bem que Jesus tem que nós precisamos alcançar essa é a meta né principalmente quando Jesus nos fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo mas tem um outro que também impressiona a gente pressiona e eu falei com os meninos do congresso jovem isso ontem lá na última ceia quando Jesus está ali com seus amigos né se despedindo ali passando seus últimos recados e ele fala filhinhos ameis uns aos outros como eu vos amei é nisso no amor que vocês espargirem que vão reconhecer vocês como os meus discípulos olha a responsabilidade que nós temos a nossa impressão digital de cristão a nossa biometria de cristão está no amor que nós conseguimos espargir tem gente que já começou e agora segurem-se nas cadeiras meus amigos porque eu vou dar uma surra de bem em vocês vamos lá vão colocar para a gente eu tenho que apertar alguma coisa aqui ou é vocês aí já botou é obrigada obrigada ligou obrigada gente olha só que legal o site razões para acreditar o rossandro falou tanto que a gente consome más notícias mas a gente tem muitos polos de boas notícias tem só notícia boa tem razões para acreditar e em 2019 o razões para acreditar fez uma coletânea de boas notícias de coisas boas que aconteceram em 2019 e fizeram essa apresentação linda que eu trago aqui para vocês e eu não podia começar sem ser com essa que é exatamente aqui em Aracaju sorveteria em Aracaju é comandada 100% por pessoas com deficiência auditiva é aqui nessa cidade a criana com paralisia vence fausta de mobilidade e se forma em letras pesquisador cria hidrogel de gengibre e evita amputação de diabéticos instituto de química da universidade federal transforma óleo recolhido nas praias do nordeste em carvão vaquinha para ajudar idosa arrastada por carro enquanto vendia balões arrecada 80 mil reais engenheira capixaba cria e instala motor elétrico em fusca e deixa de usar gasolina menino doa ovo de casa para leilão beneficente e o gesto rende 3 mil reais bumba meu boi vira patrimônio cultural e material da humanidade a ação liderada por mulheres indígenas já plantou mais de mil um milhão perdão de árvores para reflorestar as nascentes menino cria sistema de energia para abastecer barracos de famílias que moram em assentamentos não sei para onde eu aponto dono de ferro velho recupera cadeiras de rodas enferrujadas e doas para deficientes carentes paraense de 18 anos ganha mais de 15 prêmios por criar tijolo de caroço de açaí máquina desenvolvida por universidade federal purifica até 2.700 litros de água poluída por hora vendedor cria eco barreira flutuante que já te retirou mais de 3 toneladas de lixo de rio após ser filmado estudando em tablet de loja menino ganha aparelho e bolsa de estudo e reforma da casa lá do rio de janeiro cursinho comunitário em laje na maré aprova todos os alunos e universidades públicas eletricista constrói casas para animais de rua em cachoeirinhas advogada constrói bebedouro no muro de casa para pessoas em situação de rua usarem jovem tira o próprio tênis e dá para garoto com deficiência que pedia ajuda no metrô população de baleias deubarte sobe de 450 para 25 mil nos últimos 60 anos homem tetraplégico volta a caminhar usando traje robótico controlado pelo cérebro cientistas conseguem produzir o coração completo em impressora 3D supermercado Natalândia troca plástico por embalagem feita de folhas de bananeira cientistas encontram um cogumelo com vestível que come plástico que pode limpar todos os nossos ateus sanitários circo na Alemanha usa holograma de animais no lugar de animais de verdade reais para evitar maus tratos cientista do México cria plástico feito de suco de cacto que biodegradam em um mês homem com HIV positivo se torna a segunda pessoa a ser libertada do vírus após transplante de células tronco sete óvulos dos últimos dois rinocerontes brancos restantes no mundo foram fertilizados com sucesso isso pode salvar a espécie homem na índia plantou uma árvore todos os dias durante 35 anos e criou uma floresta maior que o central parque chefe mulher da malaui chegou ao poder anulou mais de mil e quinhentos casamentos de crianças tornando a prática ilegal e enviou as jovens de volta para a escola a Suécia lançou uma grande iniciativa os doadores de sangue recebem uma mensagem de texto sempre que o seu sangue salva uma vida o Hemorrio faz isso também você doa o sangue e depois recebe um SMS avisando que o seu sangue salvou uma vida é bem legal em Roma você pode pagar as passagens de trem com garrafas de plástico até agora 350 mil garrafas foram recicladas está acabando gente falei que era uma surra de bem o Canadá aprovou uma lei que torna ilegal manter baleias golfinhos e botos em cativeiro para entretenimento a Noruega decidiu não extrair petróleo cerca de 53 bilhões de euros nas ilhas Lofoten para proteger seu ecossistema é muito dinheiro e é muita consciência essa é a última homem passa protetor solar em menino que vendia bala na praia e atitude vitaliza é muito bem é muito bem tem gente que já está fazendo e a última me encantou porque é olhos de quem quer ver é olhos de quem está enxergando passou o menino vendendo bala na praia o que eu posso fazer para aliviar essa criança ele passou o fio do solar protegeu o menino ali é lógico meus amigos que tem hora que nós somos muito desafiados em fazer o bem tem hora que é difícil a chapa esquenta é difícil as vezes o amor realmente nos desafia é desafiador tem um caso do chico que eu fiquei sabendo eu li que uma mulher muito desesperada foi procurar o chico e ela foi no trabalho dele na fazenda e aí quando ela chegou lá o chefe do chico falou assim olha ele não está aqui não ele não queria deixar ela atrapalhar o trabalho dele e aí ela virou as costas foi procurar o chico na casa dele quando ela chegou na casa do chico ela recebeu a informação verdadeira ele estava no trabalho e aí ela já ficou muito brava girou uns calcanhares e voltou para a fazenda e aí quando ela chegou na fazenda o chefe dele falou assim ele estava aqui mesmo mas agora ele saiu e aí ela ficou uma fera ficou uma arara à noite quando o chico chegou no centro ela foi a primeira a entrar no Luiz Gonzaga e aí ela foi para cima do chico e falou assim você acha que eu tenho o dia inteiro para andar atrás de você cachorro pá 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 deu três tapas na cara do chico e falou entra ali agora e me dá um passe o chico coitado do chico gente quando eu li isso eu falei assim gente ela bateu no chico eu não acredito mas é isso mesmo o chico com as bochechas ardendo e aí nesse momento ele pensou meu Deus eu não tenho condição de ajudar ninguém agora estou completamente desequilibrado e aí o Emmanuel aparece e fala chico ajude a nossa irmã Emmanuel não é fácil né gente ajude a nossa irmã e aí o chico respira fundo e fala minha irmã me desculpa me perdoe você sabe eu preciso do meu emprego ali eu tiro meu salário para eu pagar minhas contas para eu ajudar meus irmãos que já aguentam tanta coisa por minha causa eu não posso parar o meu trabalho para fazer esse trabalho espírita lá compreenda e aí o chico fez o atendimento fraterno daquela irmã e aí ela dá as costas chora muito e nesse momento que ela dá as costas para chorar o chico pergunta Emmanuel Emmanuel eu não tenho razão de estar nervoso aí o Emmanuel responde Chico você está com a razão a nossa irmã está com a necessidade e é muitas vezes isso que acontece nós somos procurados muitas vezes e temos a oportunidade de fazer o bem e muitas vezes nós estamos com a razão mas o outro está com a necessidade até porque em alguns momentos muitos momentos somos nós que estamos com a necessidade e aí a gente encontra às vezes verdadeiros anjos né que vem nos ajudar e aí meus amigos a gente tem que lembrar do que a gente já viu aqui o nosso egoísmo é o nosso maior vício dele deriva todo o mal nós somos felizes quando praticamos a lei de Deus nós somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus muitas vezes aliás essa é a verdade da nossa doutrina Kardec nos deixou isso fora da caridade não há salvação e é através desse bem que nós atingiremos a perfeição a que estamos todos destinados né a caridade ensinada na pergunta 886 do livro dos espíritos como deve ser qual é como deve ser a caridade como entendia Jesus benevolência indulgência e perdão bip benevolência indulgência e perdão como deve ser a minha ação com o meu próximo benevolente de boa vontade como eu devo receber a ação do próximo com o perdão e como deve ser a minha observação do próximo com tolerância com indulgência né mesmo nos momentos mais desafiadores mesmo nos momentos mais desafiadores e aí a gente tem que lembrar aliás antes disso vocês sabem que eu sou mineira né e uai lógico e aí pro mineiro tem um momento muito especial na vida do mineiro que é quando ele vê o mar pela primeira vez todo mineiro ama minas eu amo as minhas gerais mas nós nós temos muitas belezas mas não tem mar verdade não tem mar então o que que acontece ver o mar pro mineiro é um dia solene a gente a gente conversa sobre isso a gente fala sobre isso na sodinha de conversa quando é que você viu o mar pela primeira vez é um marco na vida do mineiro a gente não nasceu em Aracaju não gente não tem essa belezura que tem aqui não então a gente conta a primeira vez que eu vi o mar foi em 1989 quando eu tava de férias com a minha mãe na praia então é um momento muito importante e aí eu me lembro muito bem eu sou mineira mas eu moro no Rio e eu me lembro muito bem do dia que os meus sobrinhos foram me visitar e eles viram o mar pela primeira vez o Fernando e a Laura meus amados sobrinhos minha irmã e meu cunhado foram me visitar e eles viram o mar pela primeira vez e o meu amado sobrinho Fernando minha amada sobrinha Laura o Fernando chegou perto de mim e ele de uma maneira muito mineira e muito simples mas muito bonita quase poética o Fernando disse uma coisa que não sai da minha cabeça ele olhou pro mar olhou pra mim e falou tia bebê o mar é grande demais pra mim e eu fiquei muito emocionada porque foi a forma do Fernando pequeno hoje ele já tá quase maior que eu que não é difícil também que eu sou pequena o Fernando da forma dele criança né foi a forma dele de mostrar a perplexidade dele frente ao gigantismo do mar foi a forma que ele teve de expor o mar é grande demais pra mim e eu confesso a vocês meus amigos como é que pode né o Chico Leite conseguiu fazer eu ganhar mil amigos assim numa tacada só a gente sai daqui com mil amigos a mais né hoje e aí eu confesso a vocês uma coisa eu tenho uma perplexidade frente a um gigantismo eu tenho perplexidade frente ao gigantismo de Maria de Nazaré a quem eu aprendi a amar com as minhas duas avós minha avó divina e minha avó esmeralda porque Maria de Nazaré no momento mais excruciante no momento em que a alma dela estava dilacerada de frente pro seu filho na cruz Maria de Nazaré conseguiu ainda fazer o bem no livro até o fim dos tempos de Amélia Rodrigues psicografia do Divaldo tem uma parte que quando eu li eu caí de joelhos Maria de Nazaré naquele momento em que sua alma está cortada com espada ela olha pro lado e vê uma outra mãe chorando é Tamar 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 é a mãe de Dimas só que a alma de Tamar além de sofrida ainda está angustiada porque Maria sabia que seu filho não merecia Maria sabia que seu filho era bom Tamar estava em dúvida Tamar perguntava a si mesma onde foi que eu errei onde foi que eu me omiti para que o meu filho chegasse neste ponto e Maria de Nazaré nesse momento olha para Tamar e fala é seu filho crucificado da direita e Tamar responde que sim e Maria tranquiliza Tamar ampara Tamar consola Tamar mulher se meu filho disse que ele estará no reino dos céus hoje confie e elas se abraçam naquele momento quer dizer naquele momento de dor extrema Maria sai da sua dor para apaziguar a dor de outra mãe nos últimos dias no último dia da sua vida física Maria Maria de Nazaré já se desprendendo do corpo físico e se você também quiser chorar mais um pouquinho leia o capítulo 30 do Boa Nova de Humberto de Campos psicografia do Chico porque é uma das coisas mais lindas que tem na literatura espírita Maria de Nazaré então se despedindo do corpo físico pede então para fazer para rever antes de ir ter com o seu filho paisagens que lhe eram muito caras ao coração ela pediu então para ir ver o lago de Genesaré o Tiberíades mas após isso ela pediu para ir ver aqueles que amavam ao seu filho que estavam em sofrimento e ela foi então levada às prisões onde estavam os cristãos nesse momento Maria vê rostos angustiados sofridos e ela vai perto de cada um deles e faz suas orações compartilha das orações deles pede ampara todos eles começam a ser tomados de um consolo de uma sensação de consolo que eles não conseguem explicar faz as preces pede por aquelas almas torturadas pela injustiça do mundo eram velhos crianças mulheres que tinham que amavam ao seu filho e que tinham colocado as suas esperanças na Boa Nova Maria alivia o coração de cada um deles mas Maria não está satisfeita ela quer deixar uma mensagem de alegria para eles ela quer deixar uma mensagem de alegria de ânimo e aí ela se aproxima de uma jovem que está com o rosto assim descarnado o rosto machucado e sussurra no ouvido dela minha filha tem bom ânimo vamos converter as dores da terra em alegrias para o céu canta minha filha canta e por isso meus amigos eu canto Maria Maria Mãe de Jesus doce nome que traduz amor e redenção rogamos a Jesus oh Mãe querida sua proteção em nossa vida dai-nos suas mãos e o seu carinho e nos abençoas o caminho Maria santíssima mãe de Jesus estrela divina de amor e de luz nós te amaremos por toda vida oh Mãe querida Mãe de Jesus meus amigos nós estamos aqui desde sexta-feira envolvidos nas mais puras vibrações de amor que esses momentos luminosos que nós passamos aqui possam nos inspirar para que nos nossos dias nos mínimos detalhes nas mínimas atitudes nos mínimos pensamentos nós possamos nos inspirar em Maria de Nazaré mesmo nos momentos mais desafiadores nós não vamos sair daqui em espírito puro mas a gente pode se lembrar que com uma ação por dia nós podemos chegar a plenitude uma poesia lindíssima de Casimiro Cunha poeta fluminense e eu encerro eu encerro com ela porque é de pura alegria e de fato fala dessa uma ação por dia levanta cedo da cama irradiando alegria devo fazer uma boa ação por dia tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia dialoga com o idoso de vida triste vazia a bondade gesta assim uma boa ação por dia irradia paz constante no lar nobre moradia executa dentro dele uma boa ação por dia não te ausentes de ninguém que te admira e confia aconselhar é fazer uma boa ação por dia dá um banho num doente que no leito prova e espia realiza pelo menos uma boa ação por dia dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria não te empobreces fazendo uma boa ação por dia compreendes teus parentes vive pois em harmonia decreta silêncio e faz uma boa ação por dia quem pois galgou o posto de anjo e muita luz irradia se angelizou porque fez uma boa ação por dia casimiro cunha a boa ação do dia de vocês vocês já fizeram me ouvindo com tanto amor e carinho muito obrigada que Maria nos abençoe ação Obrigado. Os nossos agradecimentos a Roberta Zagueto, esse ser de luz, essa pessoa linda e agradecendo também a participação de todos nessa manhã, de muito aprendizado, muitas alegrias. Nós faremos agora um intervalo para o almoço, retornando às 14 horas. Lembrando da importância do preenchimento da ficha de avaliação desse congresso. Por gentileza, preencham a ficha e coloquem na caixa que está localizada no fulier aqui do teatro. Por favor, por gentileza, nos ajudará bastante. Um bom apetite a todos, até às 14 horas. Um bom apetite a todos, até às 14 horas. Um bom apetite a todos, até às 14 horas. A CIDADE NO BRASIL